e fala pessoal beleza nesse vídeo eu estou aqui com a lista de cupom e de ofertas da canoia atualizado então já estou aqui na tela do meu computador na lista de oferta de cupom da canoia atualizado inclusive pessoal vou deixar o link é dessa lista aqui tá de oferta e de cupom da canoia para você aqui na descrição do vídeo está o link o link também vai estar aqui abaixo no primeiro link do comentário fixado tá então quando você clicar ou no link da descrição ou no link do comentário você vai ter acesso a essa lista de cupom e de ofertas para a canoia atualizado lembrando que essa lista ela é atualizada todos os meses então sempre quando chegar uma nova oferta um novo cupom para canoia será publicado aqui nessa lista tá eu tô aqui dentro inclusive dentro do do site do cupom 99 cupom 99 que é um site de cupom de desconto parceiro da canoia certo e por conta dessa parceria você tem acesso a essa lista de cupom e a minha recomendação nesse vídeo é que você assista o vídeo até o final porque eu vou te passar várias dicas bem legais ao longo do vídeo e no final do vídeo também vou te entregar mais alguns cupons e desconto de lojas bônus Ok então olha só galera aqui nessa lista você tem além de acesso a cupom de 40 reais de desconto na primeira compra em uma uma compra acima de 280 reais você tem além do cupom você tem acesso a duas ofertas canoia até 65% de desconto na seleção de inverno e canoia até 60% de desconto em produtos Nike tá então você ganha desconto aplicado aos produtos nas ofertas aqui da canoia para pegar o cupom como é que funciona você clica em ver cupom e ao clicar em ver cupom o cupom 99 ele te dá acesso até ocupou ao teu cupom de desconto e já copia o teu cupom no automático então a única coisa pessoal que você vai ter que fazer fazer agora é clicar em ir para o site e ao clicar em ir para o site você é redirecionado para o site oficial da canoia com o teu cupom já copiado no automático inclusive tá aqui o cupom galera que você pode estar utilizando nesses produtos e são 1503 produtos da lista que você pode aplicar o cupom aqui tá é o cupom aqui é o cupom bv40 bem-vindos é 40 reais desconto no cupom né então você escolhe aqui o produto que você quer comprar né coloca aqui no carrinho eu coloquei aqui um um tênis acho que foi esse aqui até galera que eu coloquei no meu carrinho de compras 449 com 99 tá vendo aqui ó aí você você vem aqui pessoal na opção do cupom desconto botão direito do mouse e colar cola teu cupom aqui tá estamos colando o cupom é porque o cupom 99 já é copiou o nosso cupom no automático a gente só está colando aqui no carrinho se você está pelo celular vá aqui na opção de cupom desconto segura o dedão segura o dedo ali na opção do cupom clica em colar deu colar aplica o cupom no carrinho que você vai ganhar aqui pessoal 40 reais de desconto na promoção tá e a compra tem que ser acima de 280 reais tá para ganhar o desconto de 40 reais galera olha só a qualquer momento pode chegar um cupom novo novo aqui nessa lista tá porque todos os meses chegam cupons novos ofertas novas aqui nessa lista então você pode ficar atualizado também detalhe muito importante além da lista de cupom e ofertas da canui que eu vou deixar para você aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado eu também vou deixar mostrar para você aqui abaixo na descrição do vídeo os grupos do WhatsApp e do Telegram do cupom 99 então cupom 99 pessoal um site de cupom de desconto que tem grupos no WhatsApp e no Telegram e você consegue entrar dentro desses grupos pelo link aqui abaixo da descrição do vídeo e quando você entrar nesses grupos pelo link aqui no link aqui da descrição você vai ter acesso diariamente de segunda a sexta-feira aos melhores cupons de desconto da internet as melhores ofertas as melhores promoções os melhores descontos tanto para canui como também várias outras lojas da internet então sempre quando chegar uma nova promoção uma nova oferta um novo cupom da canui será publicado dentro dos grupos do WhatsApp do Telegram do cupom 99 que estão aqui abaixo na descrição do vídeo ok pessoal então quando eu falo que não é só publicado cupom da canui dentro dos grupos é eu quero dizer o seguinte galera cupom 99 ele é um site de cupom desconto que tem um parceria com quase mil lojas então já são pessoal quase mil lojas cadastradas no cupom 99 então além de cupom da canui você consegue cupom para um monte de outras lojas da internet também tá então os grupos estão aqui na descrição do vídeo e eu prometi para você que ficasse comigo até o final do vídeo que no final do vídeo te entregaria cupom de desconto algumas ofertas para algumas lojas bônus então o link dos cupons e desconto e ofertas de lojas bônus estão aqui abaixo no primeiro link do comentário fixado ok primeira loja bônus loja da da fit cupom 99 tem uma parceria com a da fit também então você compra nada fit é com até 80 por cento de desconto nos produtos de outlet agora no mês de junho que é o momento que eu estou gravando esse vídeo lembrando que essas listas de cupons para todas as lojas parceiras do cupom 99 são sempre atualizadas todos os meses tá então primeira loja que a da fit você consegue um monte de desconto com cupom segunda loja loja renner tá bom 99 tem uma parceria com a renner você compra na renner com até 84 por cento de desconto em produtos selecionados além de cupom de R$60 aqui bem bacana tá galera terceira loja bônus é a loja da Zatine cupom 99 tem uma parceria com a Zatine então você compra na Zatine com até 79 por cento de desconto na liquidação de produtos e mais cupom de 10 por cento em produtos selecionados quarta e última loja bônus é a loja da Amazon cupom 99 tem uma uma parceria com a Amazon então você compra na Amazon com até cinquenta por cento de desconto na loja de cupons da Amazon tá além de desconto em celulares notebooks e muito mais tá muito bacana então o link desses cupons eles conto e ofertas de lojas bônus estão aqui abaixo no primeiro link do vídeo no comentário fixado a lista de cupom da canoa atualizado está na descrição do vídeo e os grupos WhatsApp telegram também ok pessoal bom então basicamente esse aqui é o vídeo é eu espero de coração que eu tenha te ajudado com esse vídeo se eu te ajudei deixa um like nesse vídeo se inscreva no nosso canal no nosso canal do YouTube Qualquer dúvida que você tenha relacionado ao vídeo pode comentar aqui abaixo nos comentários tua pergunta tua dúvida se você não tem alguma parte do vídeo comente aqui eu vou estar te respondendo na medida do possível bom então é eu volto a dizer pessoal do fundo do meu coração eu espero de coração que eu tenha te ajudado com esse vídeo ok é deixa o likezão nesse vídeo se inscreva no nosso canal do YouTube isso vai ajudar muito muito mesmo rumo a 100 mil inscritos falta muito pouco então é deixa o likezão se inscreva no canal até o próximo vídeo valeu e tamo junto